Ora, boas Youtubes, voltem então para mais um vídeo e mais um episódio de The Last of Us Part 1, episódio 27, e estamos aqui de volta para a continuação da história. Já estamos no episódio 27, meu. Acho que ainda não nos falta muito jogo pela frente. Bem, vamos aqui a continuar a história desde o episódio de ontem. Eu estou aqui a fazer uma rotina de gravações. E entretanto o nosso objetivo será chegar ali àquela torre. Estarás orgulhoso. Sim. Sentimentos, alguma coisa, nada. Isto provavelmente está para andar aqui por vários sítios, não é? Vamos ver o que está aqui atrás desta... I'm armed, no trespassing. Fecha. Muitas pessoas amiguinhas vivam aqui. Nos primeiros meses depois do descanso, eles tinham muita rotina. Todos foram paraleloidos. Você se lembra algum disso, Joel? Talvez. Estava apenas 5 quando o cordyceps se tornou. Eu me lembro, era bem ruim, mas... Eu me lembro de viver em um comandante assim. O que você se lembra? Barbecues. Os pais, eles tiravam esses barbecues e chamavam muita gente. Eu me lembro o cheiro mais do que qualquer coisa. Líder. Não, olha. A musiquinha, mano. A musiquinha é qualquer coisa. Deixa-me lá ver como é que isto vai dar. Isto deve dar um empecito. Isto tem entrado aqui, não. Ok. Nice. Montinhos de habilidades. Boa. Mais alguma coisa aqui. Bom, tem aqui muitas casas para fazer lutes. Que é muito bom, né? Oh, eu... Um amigo de mine. Não dá para descer. Ah, bem... Não. Não está certo, mas... Vamos ver as cenas. Que é muito bom, né? Alguma coisa... Não... Ok. Veio os cantos todos. Já sabem como é que é? Esta aqui. Já tínhamos visto, né? Vamos descer, se calhar. Oh... Cogos. Você vai ter que ficar longe daqueles. Não é como é que esteja na zona. Estas são animais. Chama-se explorar. Vou ver se encontro para aqui mais alguma coisa. E finalmente podemos ali... Melhorar as nossas armas. Olha, estão a ver? Mais cenas. Deixa eu ver se consigo entrar lá para cima. Subir lá para cima, mais. Subir para cima também é um... Não seria engraçado é que se... Tem-se de dizer. Olha aqui mais. O que é que diz? Cara, quando eu partir, tornaste-te-á adulta. Toma conta do teu irmão. Ele precisa da tua proteção. Vou estar fora apenas alguns dias. Para procurar comida e previsões. Se por alguma razão... Não voltar após uma semana, pego no teu irmão e vou-me para a zona de quarentena de Pittsburgh. Já passámos lá, não foi? Acho que sim. Não abras a porta a ninguém além de mim. Pouba as tuas bolas. Se tiverem de partir, agachem-se e avançem de pressa. Terem partido o vosso tamanho. São pequeninos, não é? O pai foi... O pai dos miúdos foi procurar previsões. Provavelmente não voltou. As... As coisinhas. Se tem aqui alguma coisa. Nada. Por causa do bem de ser nada. Não. É brutal, mano. Tipo... Que é selvagem aqui do nada, não é? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é que posso fazer aqui mais. Aqui estamos completamente cheio de coisas. Nós também não estamos a utilizar nada disto. Que é estúpido. Só estou a utilizar as armas. Só preciso ali de cordão para ficar com isto, mano. Quer dizer, não estou a utilizar as bombas. Não estou a utilizar... Eu nem me lembro. No meio das fights eu nem sequer me lembro de utilizar nada disto. Deixa eu ver o que é que há por aqui mais. Tem uma passagem... Olhou. Estava aqui no escuro. Só queria ver se tem aqui alguma coisa. Deixar sem passar era fixe. Não. Até não. Bora. Não. Ah... Alguém ainda está hungry? Sim. Obrigado, pessoal. Eu vou desculpar quando vamos preparar. Tudo bem. Tudo bem. Estes pontos devem ser muito difíceis de encontrar, não é? Pox. Me encontro mais de poucas. Pox. Pox. Vou lá. Seja para isto. Eu posso... Eu posso ir para aqui. Vai dar sítios para que podemos ir. Será verdade? Vai sítio para explorar, percebe? Ah vai, ainda tem aqui mais uma coisa aqui deste lado. Por causa do banho. Ih, bem curtinha. Bem curta, bem pequena. Este gajo é um fã de rocalhada, não é? Parece para mim. Aqui mais uma nota. Uma porta aberta, bastou isso. Um de nós esqueceu de deixar uma porta e uma multidão de monstros em torno do nosso acampamento. Fechámos-nos lá dentro e escrevi um aviso no lado de fora. A Susan e alguns miúdos estão comigo. Pelo que sei, somos os únicos sobreviventes. Tive de segurar a Susan para que não voltasse para lá pelos cadáveres. É demasiado perigoso. Epá. Descubri-la. Isto está gravado de manhã, é isto? Ela perdeu os filhos e não faço ideia de que lhe devo dizer. O meu corpo só quer desistir. Seria muito fácil render-se a este mundo. Mas não posso fazer isso. Tenho demasiada fé na humanidade. Vi que somos capazes de fazer coisas boas. Vamos sobreviver. Tenho de continuar a ser forte por isso. Por ela. Ah, isto é do Wish. Isto é do gajo lá da... É do Wish? É do gajo dos gotos? De novo. Araga dos gotos. Ai! De novo? Sim, pouco. Eu encontrei outra mais das cómicas que está a ler. E aí? Realmente já está bem? E aí? Eba. Isto de gravar de manhã não dá com nada. Olha, um cofre. Eu por acaso estava a pensar, tanta casa tem que ter um cofre alguro. Portanto, precisamos de uma combinação para o cofre. É provável que esteja alguros nesta casa ou então de outra perto. Será aqui? Olha, mas está, está. Capaz de ser, sim. Já está cheio. Também não utilizamos o arco mesmo. Há bem cenas que eu não utilizo. Aqui já estamos cheios de tudo. Vamos ver se este é o... Se este é a combinação. É, boa. Nice. É, mais pontinhos de habilidade. Nice. O S é, mas boa. Não podemos esquecer que tenho lá a outra cena. Tenho 280 peças. Tenho a mesa de trabalho lá atrás. Não posso esquecer. Estou aqui a andar a explorar isto tudo e ainda não fui lá a mesa de trabalho. São eles. São eles. Sim. São eles. São eles. Sim. Estas armas faltam duas armas para apanhar pelos vistos, se calhar já não vamos apanhar esta. Bem, então deixa-me cá ver o que é que eu posso fazer. Armas que eu utilizo muito, claramente a caçadeira né. Capacidade do cargador, boa. Cadência de tiro, pode ser também. Isto é uma arma que eu utilizo, portanto eu vou melhorá-la. Portanto aqui já não posso melhorar mais. Outra é aqui a mini caçadeira também. Vou melhorar aqui isto tudo. Assim ficam mais fortes né. Esta pistola também utilizo boé. Ah, já não tenho pontos, já não tenho peças aliás. Bom, pelo menos melhorámos as armas que nós utilizamos mais né. Portanto acho que sim. Esta é a caçadeira, a mini caçadeira e a pistola. As armas que nós utilizamos mais. Vamos lá. Bom. Faltamos aqui mais umas habilidadezinhas para melhorarmos aqui alguma coisa. Não tenho aqui nada na arma corpo a corpo. Bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar né. Vou gravar. Porque agora já melhorámos aqui as coisas e já apanhámos boas cenas. Convém fazer aqui uma mini gravação. Aqui em meio da... Em meio da... Da situação. O que é isto? Oh. Agora já podemos ter... Um caçadeira de açúcar. Um caçadeira de açúcar? Sim. Você nunca me falou sobre isto. Eles vendem um caçadeira de açúcar. O que? Sem dúvida. Joel? É verdade. É verdade. Esta coisa de caminhar e... Playar real loud. Prefixando as coisas. E a gente vai sair para comprar um caçadeira. Você está totalmente... Não sei. Mano, você viveu em uma época estranha. Eu te disse. Você também. O que é que eu ia dizer? Aqui é a nossa mini caçadeira. Já tem... Já pode... Antes tinha só dois sítios para balas. Para... Duas balas, não é? Ah, é mesmo para ir para o outro lado. É por isso é que nem ali aquela passagem toda. É por isso é que nem ali aquela passagem toda. É por isso é que nem ali aquela passagem toda. Todo mundo olha a mim. Como vamos encontrar eles? Eu conheço um cara. Um irmão, na verdade. Ele... Ele era um caçadeira. A última vez eu ouvi que ele estava no Wyoming. Um irmão. Nós chegamos lá. Nós o encontramos. Nós o encontramos. O que você disse, mano? Parece um bom plano, mano. Aqui ainda não tem nada. É mesmo para ir lá para o outro lado. O que é isso? Você quer ouvir uns boas sobre pizza? Não importa. O que é isso? Eu não entendo. O que é isso? Por que você sabe que é um bom plano? Eu não sei, porquê? O que é isso? Sai! Caraca! Você viu onde ele veio? É um pouco abaixo da rua. Eu não sei. Vocês vão ficar aqui. Antes de começar, eu preciso de vocês para manter ele ocupado. Eu vou vir e... ver se eu posso pegar o ângulo dele. Ok. Ei. Cuidado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que eu vou? Estão chorando? Estão chorando? Estão chorando? Sério? Estão chorando atrás do carro? Estão chorando. O que é isso? Estão chorando aqui. Estão chorando o carro. Fique aqui. Está com um gajo, não está? Um bocado a gastar a bolas. Estupidez. Gastei para aí 6 bolas neste gajo. Tem aqui mais alguém, acho. Pensava que era só aquilo, mas afinal, espera aí. Afinal, espera aí. Este gajo devia ter balas. É que temos boas provisões. A cena é essa. Estou aqui preocupado em explorar isto. E está... Está um gajo de tentar matar-nos de sniper. Não sei se já... Sniper, não sei se já reparar. Onde você acha que você vai? Ah, vou passear aqui um bocadinho, mano. O que é que acha? Fogo. Estou? Caraca! Não consigo andar, mano. A sério? O carro não vai te salvar! Ah, lá você está! Estou. Tem mais alguém por aí? Fogo. Estou, estou. Não dá para saber para onde é que vou. Não faço ideia para onde é que vou. Não faço ideia para onde é que vou. Será para ir para ali? Para trás daquela cena? Ora? Caraca! Não tenho tempo de me esconder, Zés. Mas... Como é que eu vou chegar lá, mano? Alguém me explica. O carro não vai te salvar! Pois não? Tenho que tentar ir para dentro daquela cena. Bora, 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 bora! Caraca, Zé! Este gajo arrebenta comigo, mano. Tem que tentar chegar lá àquela casa, mano. Vejo, vejo, vejo. Jesus! Vou arrebentar com os medikits todos. Caso de um gajo. Caso de um gajo vou arrebentar com os medikits todos, mano. Também tem que acabar o episódio. E aqui queria despachar aquele gajo. A cena é que eu não sei para onde é que tenho que ir. Como é que eu chego lá à casa onde ele está? Isso é o problema. Aqui é um gajo. Caraca! Campele velho! Caramba! Tô com uma cara é ocupada! Caramba! 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 Caraca! Caramba! Estes gástico estão ali full! Estão jogados mas não entram para a gente fazer Tenho 3 balas só Acho que ainda tem 2 gajos aqui dentro Só por causa da situação Cuidado na minha trás Não me dá para o turno Estava a ver que... Eu morro em 2 gajos Ficou mais boa da gente né Aqui tem coisas Bem acho que vou terminar o episódio por aqui Isto está como ligado esta parte Mas ao menos estou a conseguir avançar Terminou o episódio aqui a meio da Aqui a meio da situação mas Tem que ser Caralho Não está aqui ninguém para já Não está aqui Não está aqui Não está aqui eu vejo Bem já chegou Já chegou Vamos terminar por aqui Espero que tenham gostado Mente um gosto se gostaram Subscrevam o canal se não são subscritos Fiquem bem e amanhã continuamos esta história Eu vou já continuar Yeah Fica bem e até amanhã Tchau 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 Tchau